A deputada Janaína Pascoal, do PSL, ocupa a tribuna. Cumprimento os funcionários presentes, o deputado Janazzi, aqueles que estão na casa, nos seus gabinetes. Cumprimento... não tem ninguém porque a casa está fechada, então os que nos acompanham à distância. Eu gostaria, uma vez mais, muito respeitosamente, de dizer que eu entendo que, apesar do governador e sua equipe estarem se esforçando para combater essa crise, a meu ver, não estão tomando as medidas adequadas para a seriedade da situação. Hoje, por exemplo, o governador deu uma entrevista coletiva, anunciando que seguirá admitindo visitas nos presídios, porque é direito dos presos. Eu compreendo que existe a preocupação com eventual levante, revolta, e que admitir a entrada de um visitante seria uma maneira, digamos assim, de tentar controlar esse risco. Ocorre que o momento agora apresenta um risco ainda maior, que é o risco de contaminação dos próprios presos, dos parentes dos presos, dos funcionários do sistema prisional, dos parentes dos funcionários, e das pessoas que estiverem nos ônibus, nos trens, viajando junto com esses visitantes. O argumento do governador de que não teve nenhum caso dentro do sistema, com todo o respeito, é risível, porque a hora que tiver um caso, aquilo vai ser como enfileirar peças de um dominó. Então, nós não podemos permitir o primeiro caso. Eu não consigo compreender a maneira de raciocinar do nosso governador. logo ele que viaja tanto, logo ele que é tão cosmopolita. Eu não estou falando isso para atacar politicamente, eu estou falando isso porque o que está acontecendo na Itália, e em outros países, mas eu acho que a Itália é o exemplo mais dramático, é como se nós estivéssemos dentro de um filme de ficção científica. Então, nós temos que ser radicais neste momento. O governador erra com relação a essa questão dos presídios. O governador erra com relação a apenas recomendar fechar igrejas, cultos, templos religiosos em geral, recomendar fechamento de bares, restaurantes, shoppings. Existem momentos da vida de um gestor público, e não importa se ele é de direita, de esquerda, do partido, não importa, gente, não é disso que eu estou falando, por favor. Mas existem momentos da vida de um gestor público que ele tem que ser muito duro, muito corajoso, enfrentar todas as críticas, e tomar as medidas necessárias. Nós estamos diante do maior ataque dos últimos tempos. Ah, mas as pessoas têm direito a ir e vir. Mas as pessoas têm direitos fundamentais. Mas existe a economia. Eu sou professora de direito. Eu não gosto de ficar falando isso, porque parece que a pessoa está se colocando como melhor que os demais. Eu sou professora de direito. Há momentos excepcionais, há momentos excepcionais que não só permitem, como ensejam, determinam, requerem, obrigam a privilegiar aqueles direitos que estão sendo primordialmente atacados. No caso, nós estamos falando do bem jurídico vida, do bem jurídico integridade física, do bem jurídico saúde individual e saúde pública. O governador precisa, para ontem, determinar o fechamento de todos os templos religiosos. Eu tenho livro publicado tratando de liberdade religiosa. Eu sou uma defensora de todas as religiões. Costumo dizer que a minha religião é Mateus 18, 20. Onde houver pessoas reunidas em meu nome, no caso, Deus, lá eu estarei, lá Deus estará. Então, não tem nenhum conteúdo antirreligioso na minha fala, muito pelo contrário. Mas o governador precisa determinar o fechamento. Porque essas pessoas reunidas em cultos, permitirão a proliferação desse vírus. os líderes religiosos que estão fazendo campanha para manter os cultos abertos poderão ser processados criminalmente pelo crime de periclitação da vida e também pelo crime de epidemia, que é hediondo, por sinal. A depender do tom, já estamos diante de apologia a esse tipo de crime. Então, eu peço desculpas por ser radical, mas o momento exige. E o governador do estado de São Paulo, infelizmente, muito embora esteja fazendo as coletivas, esteja atendendo a imprensa, ele é uma pessoa educada, ele é gentil, mas ele não mudou a postura desde o momento que esteve aqui na casa e disse que não era necessário nada muito radical porque o problema ainda não se apresentou. A hora que o problema se apresentava e vinha aos montes gente se asfixiando dentro de casa sem ter quem socorra e mesmo se tiver quem socorra o sistema não vai dar conta e não estou falando só do sistema público, também do privado. Então, nesse primeiro momento eu peço que o governador pelo menos reveja essa questão dos templos e determine o fechamento, determine o fechamento de todos os estabelecimentos, danceterias, casas noturnas, ele tem titubeado no tom. Ele fala que vai fechar depois ele fala que é recomendação. Passou do momento de recomendar. Já deveria ter fechado há muito tempo. Por enquanto é isso, senhor presidente. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado.